Gente, como a gente, no interior, né? Aqui pra gente é interior, mas pra muita cidade é roça, né? É assim que as pessoas comunicam, falam o nome da cidade. Aqui pra gente é interior. Então, lá a gente tem isso aqui, ó, de graça. Aqui na cidade, seis cajus pequenininhos, ó, três reais, ó. Três reais. E lá, a gente não precisa comprar. As castanhas a gente aproveita e assa, que é uma delícia, as castanhas. Isso aqui a gente pega diretamente no pé, não precisa nem lavar, não precisa pagar. E aqui nós aproveitamos pra fazer o suco e as castanhas, gente, é descartado, porque aqui não tem onde assar. Então, olha aí a vantagem de lá do interior da roça, que seja, pra cidade.